Nesta quarta-feira o time Alvinegro realizou um treinamento técnico na cidade do Galo. Finalizações, triangulações, cruzamentos, a preparação tem motivo. O jogo deste sábado contra o Barueri, às seis e meia da tarde no Mineirão. A venda de ingressos para o jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro continua nas bilheterias tradicionais e na internet pelo ingressofácil.com.br. Buscando classificação na Copa Brasil, a equipe de futebol feminino do Atlético enfrenta o Volta Redonda amanhã às oito e meia da noite no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O empate garante a classificação atleticana na competição. Mais informações acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves com as notícias do Atlético nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, em um minuto. E aí